Música Sejam muito bem-vindos ao curso de pós-graduação em Gestão em Saúde. Essa é a disciplina de Gestão Logística em Saúde. Meu nome é Cristiano Alves, sou docente do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Rondônia, graduada em Enfermagem e Mestrando em Saúde Pública e Meio Ambiente pelo programa da Fiocruz em convênio com o Alfaque. Nessa disciplina de Gestão Logística em Saúde, vamos abordar conceitos sobre a cadeia de suprimentos e abastecimentos nos serviços de saúde. Vamos dialogar sobre a gestão logística de materiais e insumos e também de medicamentos. Sobre a malnutrenção de tecnologias, que são os equipamentos, e também o gerenciamento de ambientes hospitalares. Temos que levar em consideração que a logística em saúde é um sistema que visa prover, ou seja, disponibilizar, ofertar, materiais e insumos de serviços de saúde, medicamentos, equipamentos e instalações, que serão usados por pessoas e para pessoas. Mas qual é a realidade do sistema de saúde brasileiro? Quais as cenas mais comuns do dia a dia? Em geral, temos ainda muitas unidades despreparadas para atender a demanda dos serviços de saúde. Vemos a falta de materiais básicos para a execução das ações a que se destinam as unidades de saúde, tipo esparadrapo, gelco, fitateste e glicosímetro. Muitas vezes os medicamentos estão vencidos e ou ausentes da lista dos medicamentos essenciais. E de quem é a culpa? Alguém comprou sem saber o que estava comprando? Alguém está lucrando com as falhas do processo? Quem operacionaliza de fato o gerenciamento? Será a nossa incompetência técnica e profissional? Será a falta de conhecimentos e saberes gerenciais nas atividades de planejamento e gestão? Ou atividades de abastecimento burocratizadas e morosas, deslocadas do real necessidade das unidades de saúde? De antemão, podemos dizer que, em raras exceções, o sistema de abastecimento não tem conhecimento real do que é produzido pelo estabelecimento de saúde. Nas causas organizacionais, podemos citar a falta de identificação da real missão das unidades de saúde, a falta de identificação dos objetivos do serviço e as metas institucionais. Qual é o planejamento dessa unidade? Esses setores independentes e fragmentados tendem a levar problemas relacionados às causas organizacionais. Falta de gestão profissionalizada? Existe carência no desenvolvimento continuado dos recursos humanos? Existe insuficiência de recurso financeiro? Em geral, isso é regra nas unidades de saúde. Ausência de controle e acompanhamento? Ingerenciamento mesmo? Falta de planejamento? Uma agenda? Chefes improvisados? Desvios de função? Servidores desmotivados? Baixos salários? Falta de perspectiva profissional? Gestão de materiais e insumos? O que é um sistema lógico de materiais e insumos? Como deve ser a logística de abastecimento? O sistema de abastecimento é composto de quatro subsistemas, sendo eles seleção e uso, controle e acompanhamento, compra e aquisição e a guarda e a distribuição. Vale mencionar que não há um subsistema mais importante do que o outro ou que deve ser priorizado em relação ao outro, pois a meta é o processo gerencial, que faz com que cada subsistema suceda o outro no exato momento da necessidade de utilização do material em sumo pela atividade fim. Isso é um sistema produtivo. Vamos ao subsistema de seleção e uso. Ele é o planejamento entre atividade fim e atividade meio. Nele deve ter em mente o uso racional, ou seja, qual a quantidade e qualidade ótima para o bom procedimento para o paciente. Nesse subsistema, é primordial a elaboração da LBM, ou seja, a lista básica de materiais e insumos. Para se elaborar uma lista básica de materiais e insumos em uma unidade de saúde, é preciso, primeiro, obter apoio dos setores das unidades de saúde em questão para a elaboração de uma LBM verdadeiramente utilizável por essa unidade de saúde. Estabelecer uma comissão representativa da unidade para a elaboração de uma LBM por membros de todas as áreas da unidade de saúde. Coletar informações sobre as atividades da unidade e a lista existente de materiais e insumos estocados. Incluir na lista básica de materiais informações sobre a qualidade dos materiais e insumos. Submeter o esboço, ou seja, o rascunho, a versão preliminar da LBM, a apreciação de profissionais especializados dos setores das unidades. Asegurar a divulgação das informações para que todos os servidores da unidade entendam o processo de implantação da LBM. Frequentemente, estabelecer atualizações dessa lista. Como fazer especificações de itens da LBM? Existem as normas da Associação Brasileira de Normas e Técnicas, a ABNT, as certificações do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o INPE, certidões do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Nacional, o IMETRO, Instituto Nacional de Controle e Qualidade em Saúde, o NCQS, e bancos de especificações do Ministério de Saúde e catálogos dos fabricantes. A LBM propiciará a seleção, identificação e especificação dos materiais e insumos. Mas para a unificação do processo de abastecimento, devemos usar métodos simplificados de identificação. Quais são? Classificação e codificação. A classificação envolve eleger critérios para agrupar os materiais. E a codificação? Códigos numéricos ou alfanuméricos e exclusivos para cada material. Subsistema de Controle e Acompanhamento Enquanto a LBM informa o que comprar, esse subsistema informa quanto e quando comprar. Também estima o nível de estoque. Possibilita programar e acompanhar a entrada e saída, ou seja, a movimentação de material. Calculamos o consumo mensal pelo método da média aritmética móvel. A média aritmética móvel é a média de consumo dos 6 meses subsequentes, dividido por 6. O estoque mínimo de materiais e insumos. O que precisamos ter em estoque? O estoque mínimo é o consumo mensal vezes o prazo de reabastecimento. Na gestão de estoque, devemos levar em consideração a curva ABC e a curva VEM, ou XYZ. A curva ABC classifica os materiais e insumos segundo a sua importância financeira. E a curva VEM classifica os materiais e insumos segundo a sua essencialidade técnica. A curva VEM classifica os materiais enquanto material vital, essencial e não essencial ao serviço de saúde. Sub-sistema de compra e aquisição. Em qual dessa realidade sua unidade de saúde se encontra? Longo tempo de espera, acima de 3 meses? Mais da metade dos itens consumidos no setor são insuficientes? A qualidade dos produtos é sempre baixa, devido ao maldito critério de menor preço? Devemos lembrar que existe a lei da licitação pública para a aquisição e compra de equipamentos. A lei 8.666 de 1993 implica na publicidade dos atos da licitação, a igualdade entre os licitantes, o sigilo, a vinculação ao edital de licitação, a objetividade no julgamento e a adjudicação compulsora ao ganhador. Sub-sistema de guarda e distribuição. Define onde e como receber e para quem distribuir. No almoxarifado, devemos levar em consideração o processo de recepção, a inspeção de qualidade, especificações correspondentes. Isso pode ser feito através da nota fiscal, a nota de empenho. O processo de estocagem, o processo de distribuição. Outro procedimento que a recepção não deve deixar de realizar é a conferência de quantidades, em que para pequenas quantidades é necessário abrir todas as embalagens e fazer a contagem física, um a um. E quando se tratar de grandes quantidades, realizar a conferência por amostragem, por lotes. Frequentemente, há falhas que levam a um ciclo de desconfiança. Ou seja, o subsistema distribui menos do que o necessário. Já que o subsistema distribui menos do que o necessário, o usuário acaba pedindo mais. Por conta disso, o usuário pede mais e o subsistema distribui menos. Como fazer para quebrar esse ciclo de desconfiança? Não devemos manter sub-estoque em setores de unidades de saúde, gerando mau uso e desperdício. O subsistema de guarda e distribuição, por meio do almoxarifado, também irá se responsabilizar por dispor todos os materiais e insumos em quantidade e qualidade adequada. Abastecer todos os centros de consumo, ou seja, os setores das unidades de saúde. Ajustar a cota, o consumo por setor. Medir grau de satisfação sobre qualidade com os clientes. Pode ser através de um questionário. Unidade 2. Gestão de medicamentos. Envolve a programação, a aquisição, o armazenamento e distribuição e a utilização racional dos medicamentos. Devemos discutir o ciclo de assistência farmacêutica. Ela envolve a pesquisa, o desenvolvimento, a produção de medicamentos e insumos. A sua seleção, a programação, a aquisição e distribuição e dispensação. A garantia da qualidade de produtos e serviços. O ciclo de assistência farmacêutica é um processo dinâmico, envolvendo gerenciamento, financiamento, recursos humanos e sistemas de informação, controle e avaliação da assistência. Como podemos ver, todo esse ciclo está sobre um processo intenso de pesquisa e desenvolvimento. Listas de medicamentos essenciais. O Brasil propõe, desde 1975, uma lista de medicamentos essenciais, denominada Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, a RENAME. O Ministério da Saúde tem feito um esforço de organizar e sistematizar a produção do RENAME, criando uma comissão permanente, a Comissão Técnica e Multidisciplinar de Atualização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, a COMARE. E abrindo chamada de proposta de solicitação de alteração, qualificando e divulgando o julgamento das propostas, acatados ou não. Com relação à programação e aquisição de medicamentos, devemos levar em conta o consumo histórico, o perfil epidemiológico e o consumo ajustado. Ou seja, a programação e aquisição correspondem ao planejamento físico e financeiro de medicamentos e programação de compra. No armazenamento e distribuição, devemos levar em conta o risco de contaminação, tanto do medicamento como de pessoas e ambiente. Risco de exposição à luz, umidade e temperaturas extremas. Empilhamento inadequado, psicotrópicos, por exemplo, exige necessidade de restrição de acesso, inclusive por funcionários. Vemos aqui um exemplo de sala de estocagem de medicamentos, onde os fármacos estão condicionados em temperatura e condições de ambiente adequadas, de forma organizada e um processo de armazenamento satisfatório. Nessa imagem, podemos ver um exemplo de sala de dispensação de medicamentos, onde os profissionais estão treinados e aptos a desenvolver as ações de dispensação adequadamente. Já nessa imagem, vemos um exemplo equivocado de armazenamento de medicamentos, onde os fármacos estão misturados, empilhados de forma inapropriada e alguns, inclusive, ainda em embalagens inapropriadas para o estoque. Quais os cuidados que devemos ter com armazenamento? Alguns produtos têm requisitos específicos de estocagem, como é o caso dos entorpecentes e psicotrópicos, os quais devem ficar em área de segurança e acesso restrito. Os fotossensíveis, que devem ficar ao abrigo da luz. Os termolábeis, que requerem ser mantidos sob temperatura especial. Produtos como os quimioterápicos, requerem proteção especial, pelo risco de contaminação de pessoas e ambientes, caso ocorra seu extravasamento por quebra ou danificação da embalagem. Devemos levar em consideração um sistema de informação no gerenciamento de medicamentos. Cabe também mencionarmos que, para o caso dos medicamentos, é fundamental que o sistema de informação da distribuição favoreça e facilite a rastreabilidade dos produtos. Imagine uma central de assistência farmacêutica ou um almoxarifado central de medicamentos que recebe um comunicado de que foi identificado um problema com determinado lote de medicamentos. É muito importante que a central de assistência farmacêutica possa identificar para onde o referido lote foi enviado, a fim de proceder o seu recolhimento. Devemos levar em conta também o conceito de uso racional de medicamentos. Outro aspecto importante no gerenciamento de medicamentos é a sua utilização. Segundo a OMS, o uso racional de medicamento ocorre quando o paciente recebe um medicamento apropriado para suas necessidades clínicas, nas doses individualmente requeridas, para um adequado período de tempo e um baixo custo para ele e sua comunidade. Podemos ver nessa imagem os impactos que podem ocorrer devido ao uso inapropriado de medicamentos. Podemos ter impacto, por exemplo, na redução da qualidade da terapia, implicando diretamente na morbidade e na mortalidade dos pacientes. Impactos nos desperdícios de recurso, por exemplo, redução de disponibilidade de fármacos, aumento do custo da assistência farmacêutica. Impacto relacionado a risco de efeitos indesejados, como reações adversas, resistência bacteriana, farmacodependência, infecções ou outros problemas relacionados a efeitos indesejados. Impactos também psicossociais, na confiança do paciente com relação ao uso desse medicamento. Outros fatores que permeiam o uso irracional dos medicamentos. Com relação aos pacientes, poderíamos ter problemas relacionados à desinformação, crendice, inabilidade para comunicar os problemas que está tendo a partir do uso desse medicamento. E com relação aos profissionais de saúde. Muitos profissionais estão expostos a excesso de pacientes para atender nas suas unidades de saúde. Pressão para prescrever determinado tipo de medicamento. Também relacionado ao processo de falha no treinamento ou na formação. Falta de formação adequada e treinamento qualificado para o processo de prescrição. Com relação à indústria, excesso de propaganda, distorções na propaganda e inclusive na promoção de medicamentos apenas por uma necessidade comercial. O processo de regulação. Prescritores informais. Quem está prescrevendo medicamentos na sua unidade de saúde? Com relação ao abastecimento. O gerenciamento do abastecimento é eficiente? Não a disponibilidade dos medicamentos necessários. Devemos levar em consideração que o processo de prescrição está influenciado por vários dilemas. questões legais, aspectos éticos, química farmacológica, a estrutura física da unidade de saúde, questões financeiras e de instrução dos pacientes. O bom gerenciamento da assistência farmacêutica deve levar em conta. Os medicamentos ofertados atendem a necessidade da população? A compatibilidade entre os medicamentos ofertados e os cuidados em saúde? Todos sabem onde são disponibilizados e estão estocados os medicamentos, tanto a população como os profissionais? Diante de uma prescrição de medicamentos não ofertados na sua unidade, está clara uma via de alternativa para a população? O setor de distribuição é facilmente acessível ao paciente? O horário de funcionamento é adequado ao processo de dispensação? Unidade 3. Manutenção e gerenciamento de ambientes hospitalares. Com relação aos ambientes hospitalares, devemos levar em consideração que este é composto por um espaço edificado, um espaço ocupado e um espaço instalado. Devemos levar em consideração o prédio, os equipamentos e as instalações. Tudo isso deve otimizar o conforto, a segurança e a utilidade desses equipamentos, em detrimento dos riscos. Ou seja, tudo isso é um processo sinérgico existente entre o prédio, as instalações e os equipamentos na constituição de ambientes hospitalares. Para a gestão desses espaços, precisamos de um plano de manutenção. Inicialmente, para desenvolver esse plano, precisaremos Levantar o projeto executivo do prédio e das instalações. Conhecimento dos compartimentos construídos. Conhecimento das reais necessidades de manutenção em cada compartimento. Quais são as instalações vitais ao funcionamento? E o parque de equipamentos? Os equipamentos do hospital podem ser divididos de acordo com a utilização clínica. Por exemplo, parque de terapia, diagnóstico, hotelaria. É importante definirmos esses espaços no processo de planejamento da manutenção, visualizando melhor a necessidade de cada componente na unidade de saúde. Devemos levar em conta três fatores nessa equação. A função de cada equipamento. Para que serve? É de terapia? É de diagnóstico? Pertence à hotelaria ou ao apoio? Riscos físicos ao uso. Alto, médio, baixo? E a manutenção requerida? Extensiva, mediana ou manutenção mínima? Ações de gerenciamento na manutenção. Algumas ações de gerenciamento da manutenção devem estar presentes em quaisquer métodos de gestão dos espaços e dos equipamentos. Por exemplo, calibração, inspeção, teste de aceitação, testar o equipamento de fato, modificações e melhoramentos, determinados equipamentos podem necessitar de adaptações, reforma, reparo ou conserto desses equipamentos e uma manutenção preventiva. É importante lembrar que é necessário haver a presença da manutenção preventiva como uma atividade programada, segundo um plano maior de manutenção. Assim, estaremos promovendo a segurança, a redução de risco, maior racionalidade econômica, menores custos de manutenção e maior disponibilidade de equipamentos para assistência direta. Por fim, evidenciamos que, ao nos engajarmos em um processo de reflexão contínuo, no sentido da melhoria, estaremos contribuindo para garantir a eficiência em uma das áreas mais críticas e negligenciadas da gestão dos serviços de saúde. Chegamos ao fim de nossa videoaula. Espero que aproveitem a disciplina de gestão logística em saúde e apliquem os conceitos nas suas unidades de saúde no seu município. Aproveitem o ambiente virtual de aprendizagem nos nossos fóruns em chats. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau! Tchau!